Eu acho que você é tão bonita Quando você me chama, sim, você sabe Não tem mais volta Só dessa vez não vou responder I think you're so cute Quando você me liga, muito tarde Você me provoca Só dessa vez não vou responder Eu olho kiwi Boca de framboesa Sweet Fica pra sobremesa Picante e doce Caixinha de surpresa Não vou resistir Yami de morder Batalha perigosa Sou louca por você Boneca paranoica Eu amo você Eu amo você Fim de que isso é normal Mas eu gosto de você Cada vez mais, mais, mais Eu acho que você é tão bonita Quando você me chama, sim, você sabe Não vem mais voltar E só dessa vez não vou responder I think you're so cute Quando cê me liga muito tarde Cê me provoca E só dessa vez não vou responder I think you're so cute I think you're so cute Quando cê me chama assim cê sabe Não tem mais volta I think you're so cute Quando cê me liga muito tarde Cê me provoca E só dessa vez não vou responder I think you're so cute Cute, cute, cute I think you're so cute Teu olho kiwi, kiwi, kiwi Boca, boca de framboesa I think you're so cute I think you're so cute, baby I think you're so cute I think you're so cute